Décio 13, governador. Vai comprar vacina, só foda aqui na casa da tua mãe. Teria que ser o primeiro a se posicionar e incentivar as pessoas a vacinar e não ao contrário. Toda e qualquer vacina está descartada. É impossível a gente acreditar num presidente que não acredita nas vacinas e na ciência. Minha filha não vai se vacinar. Porque as pessoas estão deixando de dar vacina aos seus filhos. Bolsonaro não acredita na ciência e ataca as vacinas. Por isso, doenças que já tinham desaparecido podem voltar. Eu fui vítima da poliomielite ainda bebê. E só com 12 anos, depois de 11 cirurgias, pude caminhar melhor. Tanto tempo depois, é inacreditável ver o próprio presidente colocando a vida das nossas crianças em risco. E o que mais entristece é ver os outros candidatos, na busca pelos votos a qualquer custo, um a um se juntarem a Bolsonaro. Mesmo sabendo tudo o que ele representa. O meu candidato a presidente da república é o presidente Bolsonaro. Sou eleitor de Jair Bolsonaro. E o meu partido é um que está coligado, inclusive, que está apoiando o presidente Bolsonaro. O voto mais útil que existe, nesse momento, é o voto contra o bolsonarismo. O voto pela vida, pela democracia e pelo respeito a todas as pessoas. Lá na urna, é só você, a sua consciência e o seu coração que decidem qual é a Santa Catarina que você quer. Chegou a hora de construirmos todos juntos o estado que queremos para os nossos filhos, nossos netos e o nosso futuro. Com mais oportunidades e mais respeito para todas e todos. Chegou a hora da luz, da solidariedade, do respeito e do amor. Chegou a hora de quem gosta de Santa Catarina. A hora de voltar a sonhar. Vamos juntos, até domingo e até o segundo turno, se Deus quiser.